são lançadas, elas levam algum tempo até serem suportadas nativamente pelos navegadores. Portanto, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Se sair uma especificação nova para o ECMAScript hoje, essas atualizações ainda não estarão disponíveis para serem suportadas nativamente pelos navegadores de hoje. Pelo menos não nesse modelo atual. De evolução das especificações do ECMAScript e dos browsers comerciais. E é por isso que para a atualização das features mais recentes do ECMAScript, nós precisamos de um transpile, de um recurso que vai interpretar a codificação que utiliza as features mais recentes e vai produzir um código compatível com browsers que ainda não implementam essas novas funcionalidades, essas features. Mas isso é um assunto para uma outra aula, quando a gente estiver falando de TypeScript. O importante nesse momento é que vocês já sabem que JavaScript é sinônimo de ECMAScript e vice-versa. E assim, agora que vocês já sabem disso, ECMAScript e JavaScript são a mesma coisa, vamos partir para a prática, chega de blá. Esqueci de pegar a minha água. Está tudo bem por aí? Interaja aqui no chat, por favor. Muito boa. Boa noite, Laís. Tudo bom, querido? Bom, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês, beleza, Rony? Eu vou apresentar para vocês as features let e const adicionadas ao ECMAScript na edição 6, ou simplesmente ES6. As features let e const são operadores e utilizados para declaração de variáveis. Elas são semelhantes ao operador var, que serve para o mesmo propósito. Só que o var, ele é um operador de declaração de variável que acompanha a linguagem desde o princípio, desde a versão 1 do JavaScript. Para entender por que essas novas features let e const foram adicionadas à linguagem, ou seja, quais foram as motivações dessa implementação, antes você precisa compreender bem o funcionamento do operador var. Então, aqui o nosso objetivo é justamente revisar o funcionamento do operador var, bem como os escopos de declaração de variáveis, para, aí sim, na sequência, vocês entenderem qual é a proposta dos operadores de declaração de variáveis, let e const. Combinado? Assim, para entender como que o var funciona, qual que é o seu comportamento, primeiro, nós precisamos relembrar os escopos possíveis dentro do JavaScript, por si, ou ECMAScript, né? Acontece que nós temos três escopos, três locais onde nós podemos declarar variáveis, e esses escopos são o escopo global, o escopo de função, e, então, toda função, ela possui escopo próprio, que começa na abertura das chaves e finaliza no fechamento das chaves, e nós temos o terceiro escopo, que é o escopo de bloco, que é associado ao comando, algum comando, por exemplo, o while, o if, o for, o switch, todos esses comandos, eles possuem um escopo próprio, que é iniciado com a chave aberta e terminado com as chaves fechadas, quando são fechadas. Então, reparem, né? Quando a gente está trabalhando com chaves dentro do JavaScript, nós estamos falando de escopos isolados. Então, fiquem atentos a isso, tá? Porque aí o segredo é só saber se há um escopo de bloco, ou seja, se há um escopo associado a algum comando, algo como um if, um for, enfim, ou se há um escopo de função, e aí é óbvio, né? Para o escopo de função, que tem as suas funções ou métodos, que criamos dentro da linguagem, ou num escopo global, que é o script em si, como um todo, o escopo mais alto da nossa aplicação, ou o próprio object window, né? Bom, então, esses são os três escopos, e agora vamos entender como que é o comportamento do VAR em relação a esses três escopos, tá? Vocês vão notar duas coisas importantes. Variáveis declaradas como operador VAR são acessíveis pelos escopos inferiores. O que isso significa, né? Isso significa que, se eu declarar uma variável utilizando um operador VAR no escopo global, significa que essa variável estará disponível no escopo das funções e também no escopo de bloco, inclusive blocos dentro de funções. Então, atenção com esse detalhe, tá? Ele é bastante relevante, tá? Um outro detalhe é que variáveis... Não, não está congelada não, tá? Está aqui. A gente já vai cair no código. Fica frio. Então, outro detalhe é que variáveis declaradas como operador, né? No escopo de bloco, né? Que são os comandos while, if, for, switch, né? Todas as variáveis declaradas utilizando o operador VAR, tá? Dentro desses escopos, elas sofrem o que a gente chama de hoisting, tá? Ou elevação, ou hoisting e samento, né? Do escopo imediatamente superior. Como assim, né? Bom, quando nós declaramos uma variável dentro de um escopo de bloco utilizando o operador VAR, tá? Essa variável vai subir para o escopo mais alto, podendo ser o escopo global ou o escopo de função se esse bloco, né? Se esse escopo de bloco estiver dentro do escopo de uma função. Então, basicamente falando, tenham em mente que quando a gente tem um escopo de bloco e dentro desse escopo de bloco nós declaramos uma variável utilizando o operador VAR, tá? É que essa variável sofrerá esse hoisting, essa elevação. Seja para o escopo de função ou para o escopo global. Se esse bloco estiver dentro de um escopo de função, claro, né? Esse içamento, essa elevação será para o escopo da função e se o escopo de bloco estiver no escopo global, ou seja, fora de uma função, esse içamento será, portanto, para o escopo global. Tá? Então, bastante atenção a esse detalhe, porque justamente esses dois comportamentos de elevação e de estar acessível a escopos inferiores que fez com que novas features fossem adicionadas para declarar variáveis e controlar melhor seu escopo. Tá? E aí que se vai se encaixar o let principalmente e também o const mais adiante. Vamos lá. Vamos testar alguns cenários aqui. Os exemplos são mais matadores. Voltando aqui para o nosso código, eu vou começar criando um novo script. Tá? Eu vou chamar esse script de let underline const underline parte parte underline 1 tá? Ponto html tá? Vou eu posso até pegar o o conteúdo teste da aula anterior da aula passada vou jogar para cá tá? Coloquei aqui tá? Eu vou eu vou apenas aqui minimizar o explorer tá? Vou clicar aqui ó minimizando para melhorar a visibilidade aqui do código tá? Eu vou manter aqui o nosso script novo, tá? Eu vou eu vou deixar aberto já o navegador aqui ó tá? E eu vou clicar aqui em go live tá? Para o nosso live server tá? Olha lá tá aí para carregar a nossa aplicação aqui no navegador muito bem tá lá vou abrir aqui o console botão direito inspecionar aqui ó vou deixar o console que cliquei aqui tá? Deixar o console aqui ao lado porque a gente vai fazer alguns debugs tá legal? Muito bem então eu vou incluir aqui um bloco de script tá? Muito bom relembrando tá? Nós temos três escopos como eu mencionei né? Legal? Temos aqui os escopos escopos a gente tem o escopo global que é o escopo do script temos o escopo de função e o escopo de bloco tá? Nós vamos começar criando uma variável tá? Utilizando o operador de declaração de variáveis var vou chamar essa variável de série e vou adicionar aqui uma string por exemplo The Big Bang Theory que eu adoro muito bom e aí eu vou aqui embaixo declarar uma função uma function vou chamar essa função de escopo ou escopo função e saca só abrindo e fechando chaves a gente tá iniciando aqui um escopo tá? esse escopo pertence portanto a uma função lembrando que nós precisamos chamar essa função com abre e fecha tá? abre e fecha parênteses e na sequência eu vou criar um outro escopo que será um escopo de bloco tá? eu vou colocar um if true pra garantir que vamos entrar aqui nesse escopo tá? e uma curiosidade que é o seguinte tá? nós podemos criar um escopo de código utilizando de bloco perdão utilizando apenas abre e fecha chaves tá? sem necessariamente ter que associar aqui a um comando de programação né? então fica essa fica essa dica também tá? só vou fazer um teste tá legal? aqui no escopo global eu vou dar um console.log da mensagem global dois pontos espaço e vou colocar concatenar aqui com a variável série tá? pra mostrar esse conteúdo tá? eu vou fazer o mesmo dentro pra dentro da função com permissão de vocês ctrl c ctrl v pra dentro da função eu só vou alterar a mensagem aqui né? o escopo de função vocês vão me perdoar pela falta de acentos tá? meu teclado é em inglês tá? eu uso pra programar então vai faltar aqui na hora de escrever tio c cedilha crase crase não acentos né? perdão por isso tá bom? então aqui eu tô dentro do escopo da função né? tá? a função tá sendo chamada aqui na sequência e aqui dentro do escopo de bloco a mesma coisa tanto aqui bloco 1 tá? quanto aqui ó quanto aqui embaixo vou chamar de bloco 2 tá? bloco 2 tá? beleza? ctrl s salvei o nosso script e automaticamente a nossa aplicação foi atualizada aqui ó aqui né? e reparem né? que em todos os escopos a variável série declarada com o operador var tá? está acessível pra todos os escopos né? ou seja como eu comentei quando a gente utiliza o operador var como eu comentei as variáveis declaradas pra esse operador por esse operador são acessíveis para os escopos inferiores né? como a gente declarou aqui no escopo global né? então em todos os escopos inferiores essa variável ficou disponível pra ser acessada se a gente mudar um pouco esse exemplo saca só aqui dentro do nosso escopo de função eu vou declarar uma variável chamada por exemplo série 2 tá? e a essa variável eu vou adicionar um valor how I met your your mother tá? repare que essa variável essa variável cujo nome é série 2 foi declarada no escopo de função da função tá? então aqui essa variável acaba ficando amarrada ao escopo dessa função se eu vier aqui e imprimir essa variável série 2 tá? eu vou fazer assim ó é aqui ó vou imprimir essa variável aqui tá? série 2 ctrl s vou voltar lá pro browser saca só reparem que apenas dentro da função essa variável tá presente certo? tá? quando a gente tá trabalhando num escopo de função nós não temos a elevação né? pra ficar mais evidente eu olha só eu vou tentar chamar aqui ó a variável série 2 tanto aqui quanto aqui tá? dentro do escopo de bloco tá? inclusive tá? aqui fora também fora do escopo de bloco tá? escopo global tá? bloco zero e aqui na verdade é global né? escopo global ótimo ctrl s tudo salvo reparem que a gente aqui apresentou um erro aqui pra nós logo aqui né? tá vendo? ao tentar recuperar na linha 16 tá vendo? ao tentar recuperar essa variável no fora do escopo de função né? no escopo global deu erro aqui só que é importante a gente ter em mente que se a variável foi declarada dentro do escopo de bloco aí sim ela sofre um hoisting uma elevação se ela for declarada dentro de um bloco que tá dentro de uma função essa variável declarada dentro do bloco estará disponível para a função assim como se ela for declarada dentro de um bloco no escopo global né? essa variável estará dentro estará disponível dentro do escopo global independentemente da quantidade de blocos encadeados ela sempre vai se conectar ao escopo global ou ao escopo de função ou seja nunca uma variável declarada com o operador var vai ficar contida no escopo de bloco onde ela foi declarada para testar saca só eu vou voltar aqui no nosso código e eu vou fazer o seguinte eu vou limpar aqui esses exemplos vou tirar aqui vou tirar essa variável também tá tudo? muito bom beleza então aqui no escopo global aqui o escopo global é o escopo do script tá? nós temos o bloco tá? esse é o escopo global dentro desse bloco a gente vai ter esse bloco eu vou criar mais um bloco então vamos ter dois escopos de bloco tá? estão encadeados né? e aqui eu vou criar uma variável utilizando o operador var tá? chamada série eu vou passar a série aqui game of thrones tá? repare que ao fazer isso né? a nossa variável série ela vai sofrer uma elevação do escopo do bloco pro escopo global do script tá? tá? independentemente da profundidade que ela esteja tá? encadeada em blocos né? reparem que se eu vier aqui logo na sequência e der um console.log série aqui no escopo global né? reparem que a gente tem acesso a essa variável né? tudo salvo tudo salvo reparem né? reparem que ela sofreu duas elevações né? até voltar pro escopo global né? e aí é óbvio se tiver aqui dentro um outro if por exemplo um outro bloco um outro escopo de bloco se aqui eu der mais um console.log por estar conectado ao escopo global reparem que ela vai ser acessível aqui pelo escopo de bloco inferiores ao escopo global inclusive na própria função tá? eu vou dar um console.log aqui também porém né? a gente precisa chamar essa função após a declaração dessa variável então se eu chamar essa função mais pra baixo aqui né? tá lá né? vou salvar e reparem né? que a função tem acesso a essa variável porque ela foi declarada no escopo de bloco porém no escopo de bloco de bloco pertencente ao escopo global legal né? e o que que acontece se a gente tiver esse cenário aqui dentro vou recortar isso aqui ó dentro do escopo de função aqui a gente tem um detalhe importante tá? a variável declarada com o operador var ela vai sofrer elevação ela ainda está no escopo de bloco só que ela vai se conectar ao escopo da função o escopo de função é diferente do escopo global né? essa variável ela vai existir apenas aqui nesse universo da função ou seja o operador var ele não faz com que variáveis declarado declaradas dentro do escopo de função ou dentro dos escopos de bloco dentro dos escopos de função que é o caso sejam elevados para o escopo global é bom ter em mente tá? que o escopo global e o escopo de função eles são auto contidos tá? então o operador var ele só mantém esse efeito de hoisting de elevação né? se o operador for criado dentro do escopo de bloco e aí sim vai depender tá? se o escopo de bloco está conectado ao escopo global no nível do escopo global ou se ele está aqui só apenas conectado a uma função dentro do escopo de função então nesse caso o que vai acontecer? nós precisamos sempre dar esse console.log sempre após a declaração da variável né? mas nesse caso aqui reparem que a variável criada aqui dentro ela é criada aqui dentro e aqui saca só é da sequência do escopo da função nós podemos chamar essa variável tá? eu vou dar aqui um alt shift f para melhorar a identação tá? a organização do código então por conta dessa elevação é feita para o escopo da função então aqui eu consigo né? escopo da função só que na sequência né? nós teremos um problema né? aqui no escopo global essa variável não estará acessível a variável série como eu comentei né? o escopo de função é algo contido então as variáveis declaradas aqui dentro dentro da função utilizando o operador var dentro do escopo de função né? não sofrem elevação para o escopo global tá? então vamos testar a expectativa é a expectativa que é ter sucesso aqui né? na função dentro do escopo da função e dar um erro aqui na linha 23 no escopo global vamos lá tudo salvo olha lá então a gente conseguiu aqui imprimir com sucesso né? a informação dentro do escopo da função executando esse cara aqui mas no escopo global essa variável não foi acessível tá? então fica aí essa dica em relação ao operador var é importante revisar o entendimento desse operador né? para entender bem porque a feature let foi adicionada da linguagem pergunta da Laís professor fazendo uma analogia essa questão do escopo das variáveis tem relação com a questão de visibilidade no em programação orientada a objetos na verdade não tá? Laís visibilidade na orientação a objetos para atributos e métodos essa ela é privada pública né? não não se aplica aqui na verdade a visibilidade fica sendo no escopo mesmo em memória né? então eu estou dentro de uma função aqui e a variável em si né? não estou dizendo que ela é pública tá? ou é privada ou é protegida né? aqui eu estou dizendo o tipo de acesso que eu vou ter né? tá? a gente não não está falando ainda de programação orientada a objetos no entanto a gente vai fazer um nivelamento de P.O. também viu Laís? mas boa pergunta gosto tá? imagina eu agradeço a pergunta ok? ah não ah não ok não desculpa de certa forma protege o acesso isso de uma certa forma sim mas a gente precisa estar atento isso vale para qualquer linguagem de programação tá? vale para Java para qualquer outra linguagem de programação tá bom Emerson? obrigado pelas intervenções e no momento que vocês quiserem bater um papo só me falar para botar o fone de ouvido a gente troca desculpa quem falou aqui eu sei eu sei hoje durante o dia eu tenho uma aluna que fala ok toda hora eu falo meu mano não fala ok pode falar ok à vontade mas você não pode deixar que eu eu não posso deixar de brincar né? então eu vou sempre que eu tomar um ok nas ideias eu falo ah não tá bom? fica em paz fica em paz e assim aluno que é aluno meu ele manda ok na moral também sabe? ok de propósito filha da mãe com o passar do tempo aqui a gente vai ficar um tempo juntos né? se Deus quiser com o passar do tempo eu vou tomar muito ok no presencial na universidade tenho muito tinha né? eu tô no mundo virtual né? mas os laboratórios né? nas unidades né? da universidade ficam geralmente na frente dos prédios né? e geralmente é um e sempre é um aquário né? de vidro aí os alunos entrando na faculdade na universidade passando o crachá etc todo mundo ok pra mim e tem os abusados que entram no laboratório e falam ah tudo ok aí professor? ok ok normal aluno que é aluno meu manda uns ok nas minhas fuças na boa eu adoro isso aí salva casamento salva emprego tudo de bom leva pra vida isso aí vocês vão ver leva pro chefe vai falar ah pra ontem esse negócio ela é ok isso o relaxa sabe? isso dá uma relaxada top vamos lá então adoro tá? vamos lá então pra recordar a gente revisou aqui o comportamento do operador var certo? vocês viram duas características importantes dele tá? e a primeira característica é que variáveis declaradas declaradas com o operador var são acessíveis aos escopos inferiores e a segunda característica do operador var é que variáveis declaradas né declaradas com o operador var geralmente viu Luiz geralmente as pessoas lembram do ok tá? e então e voltando aqui né a segunda característica aqui de variáveis declaráveis declaradas com o operador var é que dentro de escopo de bloco sofrem o hoisting tá? ou seja são automaticamente elevadas pro escopo imediatamente mais alto podendo ser um escopo de função ou um escopo global dependendo claro se tiver o escopo de bloco né bom vista essas particularidades do operador var chegou a hora da gente entender qual é o comportamento do operador de declaração de variáveis let né como é que ele se ele se diferencia do var o let assim como var também permite que as variáveis sejam acessíveis pelos escopos inferiores porém o let ele não implementa a funcionalidade de hoisting de elevação né ou seja se uma variável for declarada como operador let dentro de um escopo de bloco né então essa variável estará disponível apenas nesse respectivo escopo tá bom pra entender melhor o comportamento do let vamos pra prática tá saca só voltando aqui pro nosso código eu vou fazer o seguinte eu vou criar um novo script vou chamar esse script de let underline const underline parte underline underpart underline dois ponto html assim ótimo vou copiar todo o conteúdo do script anterior tá vou fechar o anterior e vou colocar aqui ótimo tá minimizei aqui o explorer tá e aqui eu vou limpar os nossos testes tá bom eu vou tirar isso aqui ó opa opa quando tiver rápido me fala tá me falem por favor vou deixar os escopos pra facilitar o debug tá eu vou tirar só as declarações de variáveis e os consoles tá bom ótimo tudo salvo aqui saca só o live server tá em execução tá servindo o conteúdo contido no nosso diretório eu só vou eu só vou dar um stop start ótimo beleza então aqui eu posso acessar diretamente o script let const parte 2 tá deixa eu ver aqui start start ótimo tá ótimo olha tá aqui branquinho tá vou deixar o console aberto fazer os testes ótimo tá no ar tá então vamos fazer o seguinte aqui no escopo global eu vou criar uma variável de novo usando var chamada série que vai receber a série friends tá reparem que eu estou utilizando o operador var ainda tá e eu vou fazer o mesmo com o operador let né vou criar uma variável chamada série 2 com o valor game of thrones tá bom muito bem em relação a característica de estar acessível para os escopos inferiores tá reparem que o var e o let são semelhantes né se eu vier aqui no escopo da função saca só vou dar um console.log né dentro da função da variável série tá e da variável série 2 também legal vocês vão notar que essas variáveis estarão disponíveis dentro do escopo da função tá legal vou colocar um dois pontos aqui para melhorar a legibilidade tá para facilitar a leitura saca só vou salvar né vamos lá ver tá lá funcionou tá vendo reparem que se a gente colocar dentro de blocos dentro de blocos dentro de funções né a mesma coisa vamos lá ver ó lá tá ó lá fez aqui a impressão normalmente a mesma coisa acontece se a gente colocar dentro de blocos dentro do escopo global né então reparem aqui ó tudo salvo a característica né de estar acessível para os escopos inferiores ao escopo global continua sendo a mesma para var e let funcionam do mesmo jeito a diferença está em relação ao hoisting né a elevação tá o operador var faz com que uma variável declarada dentro de um escopo de bloco independentemente da sua profundidade seja amarrada ao escopo de função ou ao escopo global dependendo né da onde que o bloco estiver já o let não o let vai associar aquela variável aquele respectivo de bloco e ela não faz o hoisting não faz elevação então vamos testar perfeitamente aqui aqui nós temos um escopo de bloco tá eu vou eu vou trazer essas duas a declaração das variáveis para o escopo de bloco vou trazer elas para cá tá ótimo e vou colocar esse console.log no escopo global tá reparem que esse escopo de bloco não está dentro da função está realmente no escopo global tá o console.log e reparem que a variável série nós vamos ter sucesso tá olha lá tá por quê? por conta do operador var que fará a elevação né o hoisting né o var faz elevação tira do escopo de bloco e leva para o escopo mais alto nesse caso né o escopo global já a variável série 2 que foi declarada com let não está disponível porque o hoisting não acontece a elevação né não acontece né legal tudo salvo aqui de novo né vou só com o navegador né tá aqui né reparem que a primeira variável né foi impressa com sucesso mas aqui nós apresentamos um erro né na linha 27 a variável série 2 não está disponível nesse contexto que é o escopo global e isso claro acontece independentemente de onde o bloco estiver se for num escopo de bloco dentro de uma função saca só reparem que o comportamento tudo salvo né o comportamento é o mesmo né perdão tem que declarar aqui dentro do escopo de função né professor faz direito declaradas aqui ele faz o hoisting tá na função né tudo salvo aqui né reparem que a a variável declarada com o operador var né aqui ó eu vou declarar aqui no escopo da do bloco e vou dar um console ponto log e aqui ó então aqui reparem né é tá aqui ó tá reparem que aqui a declarada a variável declarada com var né sofreu hoisting né elevação saiu do bloco e foi pro escopo da função né portanto conseguimos imprimir aqui na linha 16 sem problema nenhum já na linha 17 na linha 17 né a variável declarada com o operador let reparem que só vai existir dentro do escopo do bloco se eu vier aqui no escopo do bloco e der o console ponto log aí beleza aí eu tenho acesso a variável série 2 tá só que ela não sofre elevação let não faz elevação então essa é a principal diferença né entre a os operadores var e let tá o let ele não executa o let não executa a operação de hoisting ele não amarra uma variável declarada dentro de um escopo de bloco para um escopo imediatamente superior como o escopo global ou de função bom fica aí essa dica em relação ao comportamento do operador de declaração de variáveis let qual é a sua motivação porque a diferença em relação ao operador var e como sugestão utilizem sempre o operador let a partir de agora tá justamente para evitar problemas em relação a amarração de escopo de modo indesejado tá ou pelo menos tenho em mente sempre né que quando você utilizar operadores de declaração de variáveis var que a sua variável se declarada dentro de um escopo de bloco tá vai sofrer um hoisting tá ou seja vai sofrer uma elevação um içamento para um escopo imediatamente superior ao escopo de bloco podendo ser de função ou escopo global tá vamos lá ver deixa eu ver vou te voltar aqui sempre lembrado ok tal tal então usar sempre o let Vinícius porque eu posso tá fazendo um cálculo aqui dentro desse escopo e eu não quero que essa variável sofra uma elevação de tal forma que eu posso interferir nela eu posso gerar inconsistência no meu código no meu programa e estourar na cara do usuário usuário que paga a nossa mágica é por isso o let ele não deixa esse vazamento sair do contexto do bloco ou da função se eu declarei aqui no bloco ele fica restrito ao bloco se eu declarei na função ele tá restrito à função se eu declarei globalmente aí sim propositalmente eu quero que todo mundo tenha acesso tá o let não sofre essa elevação o javascript tem essa característica de ser extremamente inflexível mas a gente não pega nos testes unitários nem de nem na homologação e acaba estourando em produção na frente do usuário né essa motivação do let tá que ela não a gente consiga garantir uma segurança tá já estudei já fiz vários cursos é a primeira vez que eu ouço alguém explicar o corpo com tanta problema obrigado só sabia que existia escopo global e local imagina 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 ou imagina Laís querida não imagina tá quando quiser me pede para botar o fone a gente troca uma ideia tá bom tem algumas aplicações de qualidade de software que não aceita mais exato exato Danilo né e assim usar o VAR né vem desde a versão primeira do javascript é um treco muito antigo tá e assim tem a flexibilidade a beleza da flexibilidade do javascript só que ser flexível demais né pode gerar problemas estourar na produção tá então daí essa motivação do let sim bacana obrigado pelas observações e perguntas tá muito obrigado podemos conversar em qualquer tempo lembrando que as 8h30 as 20h30 vamos fazer um intervalinho para tomar uma água tá bom me lembre por favor que eu me empolgo aqui o velhote vai até as 2h da manhã se vocês quiserem eu me empolgo bom muito bom agora que vocês viram o funcionamento dos operadores dos operadores VAR e LED chegou a hora da gente ver a respeito do funcionamento do operador const que também é um operador para declaração de variáveis beleza como o const ele é idêntico ao let idêntico ou seja as variáveis declaradas com o operador const são acessíveis para os escopos inferiores se declararmos uma variável no escopo global com o operador const essa variável ela estará disponível dentro das funções e dentro dos blocos de código inclusive dentro de blocos que estão dentro de funções então reparem que esse comportamento de estar acessível para os escopos inferiores é comum para o const e para o let e para o var já quando a gente está falando do hoisting do içamento daquela característica de elevação reparem que o const ele não tem essa característica ou seja ele funciona exatamente como o let o let em outras palavras variáveis declaradas com o operador const dentro dos escopos de bloco ficam acessíveis somente dentro do escopo do bloco tranquilo Paulo tranquilo vai lá tranquilo se vocês se lembram bem esse comportamento de ficar contido dentro do escopo de bloco é uma característica comum em relação ao let enquanto o var tem a característica de hoisting de elevação içamento o que eu comentei não acontece no const mas o const ele tem mais um detalhe irrelevante variáveis declaradas com o operador const não podem ser o valor modificado ao longo do processamento do script do script javascript esse operador const vem de constante mesmo ou seja o valor atribuído a uma variável por meio do operador de declaração const não pode ser modificado posteriormente esse valor ele vai ser uma constante e essa variável ela não poderá ser sobreposta tá então vamos lá vamos testar para fixar esse conceito tá voltando aqui para o nosso código saca só vou começar criando um novo script vou chamar de let underline const underline parte underline 3.html tá bom muito bem vou copiar todo o conteúdo do script anterior vou jogar no nosso novo script tá coloquei aqui eu só vou eu vou só limpar aqui os nossos testes tá saca só tirar aqui o console.log tá tirar esses testes aqui ótimo temos aqui o exemplo com os três escopos né tá parece bom certo o script anterior já posso fechar minimizar o explorer né então ctrl s aqui tudo salvo lá o live server tá em execução só vou alterar aqui né o nome do script pra parte 3 beleza e tá lá né tô informando aqui o nosso mais novo script que é o final 3 beleza ótimo estamos com o console aberto e vamos lá vou declarar uma variável utilizando o operador const tá vou chamar essa variável de série tá e aí vamos atribuir um valor beleza um detalhe relevante interessante é que quando nós estamos trabalhando com variáveis constantes tá uma sugestão é que vocês utilizem o caracteres em maiúsculos tá caixa alta essa é só uma convenção tá a gente poderia aqui utilizar caracteres minúsculos sem problema algum mas por convenção pra constantes a comunidade usa caracteres em maiúsculos pra definir essas variáveis tá dessa forma fica fácil né identificar que é uma variável constante né a legibilidade do código o seu valor não pode sofrer alterações tá e aí vamos declarar aqui atribuindo um valor por exemplo de opa de walking dead tá muito bom e assim como nos operadores let e var como eu comentei variáveis declaradas com const estarão disponíveis nos escopos inferiores né então podemos fazer um teste aqui tranquilamente vou dar um console.log aqui no escopo global tá os pontos espaços concatenando com a variável ótimo dentro da função vou colocar aqui dentro da função legal podemos colocar aqui dentro do bloco que está dentro da função e aqui dentro do bloco dentro que está dentro do escopo global também bloco tá reparem que em todos esses locais nós teremos acesso né a essa variável declarada no escopo global no escopo superior né ele desce né porém diferentemente do var e assim como let nós não temos o efeito de hoisting tá então se a gente declarar a variável dentro de um escopo de bloco ela não sairá ela não será associada ao escopo da função imediatamente superior ou ao escopo global dependendo claro de onde tiver esse escopo de bloco né eu vou vamos ver tudo salvo ctrl s olha lá tá acessível em todos os escopos legal então eu vou trazer a declaração dessa variável vou tirar ela daqui e vou colocar aqui pra dentro que dentro desse escopo de bloco tá dentro de uma função tá eu vou só tirar esses outros consoles daqui ó de cima tá e vou colocá-lo essa declaração aqui tá vou tirar daqui também ótimo e aqui dentro né normal nós teremos acesso a essa variável né e tá mas reparem que aqui fora a gente não terá esse acesso vou colocar aqui fora do bloco fora do bloco if tá dentro da função tá só vou colocar aqui um para debug o caractere aqui bloco dentro da função aqui eu vou colocar função concatenando uma variável com uma constante né ótimo parece bom muito bem tudo salvo vamos testar aqui o trecho de código salvei o script e saca só aqui a gente tem acesso no bloco dentro da função reparem que esse console.log é da linha 13 da linha 14 né mas na linha 18 a gente não teve acesso a essa aqui ó essa variável tá vendo novamente porque o const assim como o let não sofre elevação ele não sai quando a quando a variável é declarada dentro de um escopo de bloco a variável fica amarrada a esse respectivo escopo e um detalhe muito importante e relevante é importante ter em mente que os escopos globais de função são independentes então eu poderia por exemplo declarar uma variável const no escopo da função e também e também no escopo global não ia ter problema algum com o mesmo nome vou colocar aqui até valores diferentes beleza vou colocar aqui um valor diferente aqui ó porque dessa forma o javascript né ou ecmascript como queiram vai compreender que essas variáveis embora tenham o mesmo nome né elas estão relacionadas com escopos distintos reparem que ao fazer isso né eu vou tirar esse teste da queen tá vou vou dar um console ponto log aqui embaixo dessa declaração dessa variável tá e aqui também saca só aqui é escopo global né e aqui é o escopo da função reparem que cada uma dessas variáveis tá estão associadas ao seu respectivo escopo né o escopo de função e o escopo global esse aqui posso tirar também tá se a gente salvar aqui e abrir o navegador tá saca só repare que a gente não tem erro né embora tenha o mesmo tem o mesmo nome né a gente tem o mesmo nome da variável os escopos são distintos esse comportamento é idêntico pro let também tá além disso além dessa semelhança em termos de escopo para com o operador let o operador const traz uma particularidade que é o fato de o seu valor é uma constante ele não pode ser modificado tá eu vou tirar esses testes daqui ó se eu vier aqui em qualquer local do script podendo sendo pode ser dentro da da função ou dentro de um escopo de bloco tá e tentar atribuir aqui um novo valor para a nossa constante tá né eu vou colocar bem aqui ó série opa eu vou atribuir por exemplo valor friends tá reparem que a gente vai ter um erro tá não é possível fazer essa atribuição de valor porque a nossa variável está assinada como sendo uma variável constante portanto o seu valor não pode ser modificado em toda a instância da nossa aplicação variáveis constantes são muito usadas tá para definição de variáveis de ambiente ou seja variáveis que podem conter senhas links para alguma API ou parâmetros de configuração da aplicação que a gente vai usar justamente isso tá portanto variáveis de ambiente geralmente são assinadas como sendo tipo constante né para que seus respectivos valores não sejam modificadas né ao longo do script da aplicação é sim Luiz sim para acesso a banco de dados para acessar links de APIs né URLs ou RIs isso a gente vai praticar nos projetos que a gente vai desenvolver tá isso sim então as variáveis do tipo constante são usadas para isso né e até o próprio javascript vai impedir que mudanças aconteçam a essas variáveis beleza dessa forma a gente vai ter certeza que as informações de senhas links ou parâmetros de configuração estão devidamente configurados na nossa aplicação porque nós teremos a segurança da linguagem para garantir que esse valor ele não será modificado ao longo da execução da aplicação tá essa segurança é importante porque é muitas vezes podem acontecer de variáveis com o mesmo nome serem criadas dentro de scripts sem que haja essa percepção de que essas variáveis já foram definidas anteriormente para conter informações de ambiente por exemplo e geralmente quando uma variável é reaproveitada ao longo da aplicação ou no desenvolvimento do script né isso normalmente é feito de modo indevido acaba sendo uma coincidência e acaba sendo também difícil de se identificar esse tipo de bug identificar que o problema que está acontecendo na aplicação é porque houve uma sobreposição de valor de variável que não era esperado e é por isso a implementação de um operador de variável declaração de variável const não é a partir do ECMAScript na versão 6 JavaScript na versão 6 legal temos desafios para caramba pela frente está tudo bem como é que vocês estão deixa eu pôr o fone aí engatei a primeira como é que vocês estão deixa eu ver peraí deixa eu pôr o fone aqui e aí como é que está está muito está muito rápido está tranquilo está muito devagar está ok eu vou acelerar vou acelerar então com tudo aqui pode não acho que não estou brincando está bom posso manter estou brincando estou brincando calma que essa é a nossa terceira noite de aula estou gravando está legal amanhã já eu subo para o YouTube a aula da semana passada que a gente começou com as instalações tudo mais já está lá no YouTube eu passei o link para alguns espero que todos tenham aqui já o acesso está bom qualquer coisa me falem mandem peçam lá no LinkedIn para mim está bom e depois que amanhã eu continuo dando aula de manhã e eu já subo enquanto eu estou dando aula eu já subo o vídeo de hoje à noite envio sim você me pede lá Luiz ou pede para alguém da turma porque eu vou mandar o link da aula de hoje é bom vocês terem de repente até a playlist toda eu vou deixar tudo organizado já está numa playlist exclusiva para essa academia de Angular está organizadinho por ordem de aula está tudo certinho legal então vou seguir eu vou seguir em frente tá beleza vamos que vamos força aí maravilha obrigado Jéssica então agora eu vou falar sobre um sobre um recurso muito bacana tá que foi adicionado a partir do ECMAScript na versão 6 que é de 2015 tá que é a arrow function tá que é uma forma abreviada tá bem mais enxuta e elegante de escrever funções anônimas tá com arrow functions nós vamos conseguir economizar bastante código tá porque o javascript é uma linguagem que permite atribuir né e gerar muitas funções de callback e aquelas funções né que são atribuídas a variáveis para ser executadas em um dado momento né então conhecer o recurso de arrow function vai deixar o seu código mais interessante né a legibilidade melhora do código a manutenção a manutenção melhora e também fica bonito também tá tá então o primeiro passo é criar um novo script dentro do diretório ecma script para centralizar nossos testes tá eu vou chamar esse script de arrow underline function tá ponto html html eu vou copiar todo o script anterior vou jogar aqui legal vou fechar o script anterior diminuir o explorer tá legal eu vou limpar todo o conteúdo tá e vamos começar criando uma função do modo tradicional beleza saca só eu vou criar uma variável chamada multiplicador e a essa variável eu vou atribuir uma function uma função tá reparem que é uma função anônima né então funções anônimas recebem esse nome porque elas não possuem nomes que bom né por isso que é anônimo né então fica a dica então essa função ela ela essa função aqui vamos supor que ela vai dar um return de 5 vezes 5 tá e na sequência a gente pode recuperar a variável multiplicador tá e mais um detalhe relevante e importante variável multiplicador tá ela contém a nossa função concorda foi atribuído a ela se eu simplesmente chamá-la dessa forma ela vai descrever a função ela não vai executar a função ela só vai executar a função se a gente usar o abre e fecha parênteses então então pra testar essa diferença eu vou fazer até o seguinte ó eu vou dar um console.log do multiplicador do conteúdo contido dentro da variável multiplicador e na sequência eu vou fazer o mesmo porém executando a função contida dentro dessa variável através do abre e fecha parênteses tudo salvo vou acessar nosso script que é o aqui né dá pra fazer até assim ó eu posso dar um stop start e ele abre pra mim já o aqui ó tá então aqui ó vou dar um opa vou inspecionar o elemento console tá lá né aqui ó reparem que a diferença né a primeira é a descrição o primeiro console.log é a descrição da função né e a execução da função tá então fica essa dica com relação a utilização ou não dos parênteses tá se a gente utiliza os parênteses a gente vai de fato executar a função associada a variável tá assim tá então essa é a função tradicional a forma tradicional né só vou comentar aqui tá e vou partir pra anotação arrow function tá e pra converter essa função utilizando a anotação arrow function é bem simples tá vamos criar a variável multiplicador e a ela eu vou atribuir o abre o abre e fecha parênteses e na na sequência eu vou utilizar o igual maior né e é justamente essa combinação desses caracteres igual maior que deram esse nome pra esse tipo de função reparem que o igual maior ele parece ele parece mesmo uma flecha né uma arrow né então por isso que arrow arrow function recebem esse nome por conta desse operador aqui né e aqui na sequência basta utilizar o abre e fecha chaves e aplicar aqui o return tá desejado né nesse caso 5 vou colocar 5x5 tá eu vou comentar esse trecho aqui de cima tá só pra não quebrar nossa aplicação desculpem pelos cães tá jóia na sequência eu vou dar um console.log da chamada da função multiplicador tá reparem que o resultado será exatamente o mesmo saca só 25 tudo funcionando direitinho né digamos agora que o nosso objetivo seja encaminhar parâmetros pra nossa arrow function né como que a gente pode fazer esse trecho simples eu vou copiar esse trecho aqui saca só é eu vou manter os exemplos comentados tá vou copiar aqui eu vou comentar aqui cada exemplo eu vou manter comentado qual a vantagem dessa tal de arrow function Estevam em relação a anterior a vantagem que a vantagem principal né sobre o meu ponto de vista é a legibilidade né fica muito mais tranquilo e ágil de ver né são funções de callback muito usadas em javascript e a gente vai usar muito arrow function tá na verdade até é muito estranho eu ver aplicações escritas dessa forma tá é muito primária é muito elementar né então eu entendo entendo a pergunta é justamente essa né ela só me pareceu mais confusa é na verdade se você tá vendo essa anotação pela primeira vez talvez talvez mas com o passar do tempo você vai ver que simplifica né você acaba colocando numa linha de código uma série de ações né principalmente quando a gente estiver trabalhando com funções de callback para comunicação assíncrona com os servidores isso vai facilitar vai ser uma mão na roda tá então torna a nossa a nossa a utilização de arrow function é na verdade até muito usada até em java né eu uso muito em java também tá anotação em programação funcional né então é para códigos mais digamos assim modernos né a gente usa bastante e para chamada de função de callback a gente usa demais arrow function pois é fazer c sharp também né então aí é uma outra conversa Adão meu chapa aí a gente sai do foco tá bom o foco aqui é nosso vai ser esse nivelamento em javascript tá e a programação lambda não é o nosso foco tá bom peço desculpas mas até eu posso abrir até uma live na sexta-feira para a gente trocar uma ideia sobre programação lambda né programação funcional tá bom aqui a gente vai trabalhar com paradigma de programação reativa tá um outro nível mas a gente vai levar algum tempo aí para chegar na programação reativa com com o angular tá o angular 12 tá bom querido então infelizmente eu teria que abrir um parênteses para te explicar direitinho essa diferença tá bom mas a diferença é do tipo é enorme a error function aqui nesse escopo do javascript é para executar funções de callback tá bom funções anônimas de callback já a programação né com a funcional né usando a notação lambda não sei se quem tem a formação em matemática né eu teria que eu teria que ter tempo para te explicar com completeza tá bom é melhor não me perdoe por isso tá bom bom voltando aqui para então agora para encaminhar parâmetros para uma error function tá é simples imagine aqui que eu vou passar um valor set como parâmetro para fazer a multiplicação então bastaria vir aqui receber esses parâmetros né então vou receber uma variável cujo nome é n e vou multiplicar n vezes n por exemplo simples assim o resultado disso tudo salvo 49 quando a gente está trabalhando com o envio de apenas um único parâmetro nós temos uma forma ainda mais enxuta de lidar com as error functions porque quando a gente está passando só um único parâmetro a gente não precisa usar os parênteses saca só uma outra forma então pode tornar ainda instrução a legibilidade ainda mais simples tá comentei aqui esse exemplo tá eu vou copiar aqui basta simplesmente receber o parâmetro aqui desse jeito dessa forma e à medida que a gente for desenvolvendo os projetos eu vou descrevendo as funções de callback de tal forma que vai ficar fluido para vocês tá então trata-se aqui de um único parâmetro essa síntax é suportada tá vou passar aqui por exemplo o valor 8 vou salvar e tá lá a nossa arrow function continua funcionando normalmente e a gente tem ainda uma outra forma ainda mais enxuta de escrever arrow functions que são as formas em que deixamos o retorno implícito olha só que interessante aí vocês vão chegando às conclusões vou comentar de novo comentei o exemplo copiei aqui tá imagine que a sua função escrita com arrow function tem apenas um único comando e a partir desse comando vai ser dado um retorno nesse caso a gente tem justamente apenas a multiplicação de n por n que é o parâmetro enviado certo então nesses casos nós podemos sim omitir as chaves tá e podemos omitir o comando return olha que louco né passando apenas a operação que a gente quer retornar né então a gente tem num único comando numa única linha que produz o retorno esperado pela arrow function né nós podemos utilizar essa anotação inclusive tirando esses parâmetros as chaves e os parênteses tá as chaves os parênteses e o return eles ficam implícitos nesse comando né então função anônima emerson é o fato de a gente ter dado uma ter criado a função sem nome tá não conter function não função aqui dessa forma aqui olha tradicional é que eu não dei um nome pra essa function tá por isso que é anônimo sem nome né legal então repare né eu vou passar o parâmetro 10 aqui ó vou salvar e saca só tá lá a nossa arrow function tá funcionando direitinho então imagine assim ó imagine que exatamente exatamente tá falando uma função de callback que é anônima né então agora sim ó saca só imagine que o nosso objetivo agora seja passar dois parâmetros ao invés de um né eu vou comentar esse outro aqui lembrando tá eu vou eu mando pra vocês todo o código que a gente desenvolver mas o ideal é vocês irem escrevendo comigo tá então eu vou eu vou copiar aqui a declaração dessa arrow function tá e eu vou passar aqui os parâmetros que eu quero multiplicar então eu vou passar por exemplo 5 e 4 então eu preciso receber esses parâmetros aqui na arrow function como nós temos mais que apenas um único parâmetro eu preciso utilizar aqui o abre e fecha abre e fecha parênteses tá pra declarar essa arrow function né quais são os parâmetros que eu quero receber que eu preciso receber então com mais de um parâmetro nós precisamos sim retornar pro abre e fecha parênteses e aqui eu vou receber n1 e n2 e vou dar um retorno de n1 vezes n2 assim né olha só que legal ao fazer isso olhando pro browser tudo salvo ali temos aqui a nossa arrow function funcionando direitinho só que agora com dois parâmetros então reparem né essa anotação arrow function ela pode de fato respondendo novamente a pergunta do nosso colega ela pode otimizar a declaração de funções que são utilizadas como callback ou funções atribuídas a variáveis né sempre quando a gente estiver trabalhando com funções anônimas ou seja função anônima que eu não dei o nome pra elas fiquem atentos pra fazer esse refactoring pra uma arrow function tá o seu código vai ficar muito enxuto bem mais enxuto e fácil de ler quem for ler o teu código e se deparar com o uso de arrow functions vai falar porra esse cara manja esse cara faz programação nova ou laís obrigado querida muito obrigado vamos fazer vamos fazer a nossa pausa vou tomar uma água dar um beijo na minha esposa voltamos às 20 e 40 perdão 20 e 50 tá bom 15 minutos de intervalo fechado vamos fazer intervalinho 10 para as 9 voltamos abraço até daqui a pouquinho queridos vou tomar uma bolinha e fica com a próxima uma bolinha que velha parece que tem criança que velha o a ele e ela vai 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 Amém. 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 Estou compartilhando no chat, um link, beleza, estou compartilhando aqui no chat, dá para compartilhar com todos, um link, um arquivo zipado dos nossos códigos. No decorrer de todo o nosso curso, eu sempre vou disponibilizar tudo o que a gente fizer aqui com vocês. Eu compartilho tudo, os projetos são nossos, os códigos são nossos, o material de apoio vai ser de vocês, tá bom? Por gentileza, compartilhem aí no grupo de WhatsApp ou Discord o que vocês têm aí de comunicação, por gentileza, legal? Vamos seguir? Podemos seguir? Podemos ir em frente? Maravilha! Opa! Beleza, pegue esse arquivo, é um arquivo zipado, tá? Com tudo que a gente fez até o momento, só engatamos a primeira, né? Mas vão se acostumando aí, eu vou usar sempre o WeTransfer, tá? Para compartilhar os códigos, vou usar o Don't Pad também, para explicar algumas coisas, acho que facilita. Deixa eu aproveitar, só fazer a chamada aqui, para vocês, tá? Hoje é dia 15, né? Por favor. Dia 15, eu coloquei o fone, se quiser abrir o microfone ou responder no chat, fique à vontade, tá? Adão? Adão? Adão tá aí? Opa! Aleph? Aleph? Não? Danilo Correia? Opa! Danilo Correia ribeiro, legal? Quem que está falando? Sim, o que que tem? Ah, tá legal. Beleza. Danilo Trindade? Danilo Trindade? Não? Certo? Eduardo Kendi? Eduardo Riga? Aí, beleza. Emerson? Emerson? Beleza. Estevão? Ô, queridão! Fernanda? Fernandinha? Eu! Gerson? Fala, Gerson! Gislaine? Oi, querida! Boa noite! Gustavo? Gustavo Rodrigues Torre? Eita! Henrique? Henrique César? Henrique César? Henrique César? Opa! Beleza! Henrique Moraes? Opa! Flório? Opa, querido! Jéssica? Oi, querida! Zé Luiz? Boa noite! Zé Luiz? Opa, presente! Zé Rodrigues? Opa, queridão! Laís faltou! O Laís não está aí! Tem vida! O Luiz? Luiz Santana faltou! Marcelo Ricardo? Matheus? Matheus? Matheus e eu? Beleza! É... Paulo? Paulo Mesquita? Paulo? Ah, é aquele do computador? Tá bom! Fone? Fone faltou! Porra nenhuma! Tô aqui, pô! Sérgio Roberto? Aê! Tá, tá aqui, beleza! Já vi aqui também! Show de bola! Vinícius? O Vini tá aí, pô! Ótimo! Salvo! Maravilha! Eu não tenho que mandar lá pra casa! Ótimo! Vamos retomar, então! Então, eu vou mexer ainda um pouco mais, saca só! Eu vou comentar aqui essas instruções, tá? E eu vou criar mais um exemplo ainda, tá? De arrow function. Um pouquinho mais complexo só, tá? Eu vou criar aqui uma variável, tá? Chamada par ou impar, tá? Essa variável vai receber aqui uma função anônima, ou seja, sem nome, né? E eu vou declarar essa função utilizando a notação antiga, tá? A notação ES5, tá? Então, vou passar a instrução function. Nós vamos receber aqui um número por parâmetro, tá? Justamente pra dizer se esse número recebido é par ou impar, né? E aí, vou iniciar no escopo da função, tá? Entre chaves. Basicamente falando, o que nós vamos fazer aqui é utilizar o operador mod do JavaScript pra recuperar o resto dessa divisão, né? Quando esse valor for dividido por 2. Se você se lembra bem, o mod, ele retorna o resto de uma divisão, certo? Se eu dividirmos o número por 2 e a gente analisar o resto dessa divisão, nós temos duas possibilidades. O resto pode ser 0, e se for 0, isso significa que o número é par, ou o resto pode ser 1. E se for 1, significa que o número é impar. Saca só, vamos fazer um teste. Digamos, por exemplo, que o parâmetro encaminhado aqui seja 1, seja 8, né? Tá? Seja 8. Se eu pegar esse valor e eu utilizar o operador mod pra dividir por 2, tá? O resultado disso aqui será 0, porque 8 dividido por 2 são 4 e não sobra nada. 4 vezes 2, 8. Então, o resto é 0, de fato. Isso indica que o número é par. Então, imagine, por exemplo, que eu passe aqui o valor 11, mod 2. Se eu pegar 11 e dividir por 2, eu vou ter 5 e sobra 1, porque 5 vezes 2 são 10. Reparem que o mod, ele trabalha sempre com o resto da divisão. Então, aqui, como o resto dessa divisão, nós teremos o valor 1. E 1 significa que é impar. Então, é essa lógica por trás da divisão que nós vamos utilizar no mod pra analisar o resto dessa respectiva divisão. E aí, bem simples, né? Eu posso vir aqui, utilizar o operador if, recuperar um número, número mod 2, e verificar se o resto desse cálculo é idêntico a 0. Se for igual a 0, nós daremos aqui um return par. Se não, nós daremos um return ímpar. Um detalhe aqui. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta aqui do Rony. Essas notações novas influenciam na questão da interpretação para os browsers? Sim, senhor, com certeza. Isso evidencia que, por exemplo, os browsers atuais interpretam o ES5. Só que a gente está no ES11, a gente está no 12 de 2021, que eu vou trazer para vocês. E nossas aplicações Angular, a gente tem como transpilar isso usando o TypeScript, que interpreta esses novos códigos, essas features novas, como a Arrow Function, ou o LetCons, que a gente viu até o momento. Para features usando o VAR, por exemplo. Ou então usando o Function, convertendo o Arrow Function para Function. Arrow Function para instruções antigas, com declaração dessa maneira. Então, sim. Influenciam sim. E a gente, para cobrir esse gap, a gente faz a transpilação do código. A gente está programando de uma forma moderna, e os browsers vão se adequando, né? Enquanto não se adequam, a gente faz o processo de transpilação. Au! Legal? Beleza, Rony? Vou tirar até o fone. Beleza. Bom, aqui nós temos o conceito de precedência de execução de código, né? Operadores utilizados para cálculos, eles têm uma precedência maior em relação aos operadores de comparação. Portanto, nessa instrução aqui, a prioridade seria a dada para calcular o módulo, tá? E na sequência, o resultado desse módulo vai ser executar a comparação com o valor zero, de acordo com o operador de comparação. Nós poderíamos tranquilamente utilizar parênteses aqui para explicitar a prioridade. Caso a execução, a precedência do código não esteja muito clara, o que a gente está garantindo com os parênteses, que primeiro a linguagem de programação precisa resolver esse cara, para depois, com base nesse resultado, executar a operação mais externa. Ou nós podemos também retirar essa formatação daqui e criar uma variável em cima, por exemplo, cálculo, e a essa variável, tipo assim, ó. Vou criar uma variável cálculo, cálculo, e a essa variável, a gente faz a operação, cálculo do módulo, do módulo, tá? Atribua o retorno e a gente pode utilizar aqui dentro, tá? Pode ser também. Tanto faz, fica a seu critério, tá? No meu caso, para diminuir, no meu caso específico, para diminuir a quantidade de operações dentro da função, eu vou utilizar aqui o n mod 2 e, na sequência, o idêntico a 0, tá? Para determinar aqui a nossa condição, tá? E aqui, porque aqui eu sei, né? Eu tenho certeza que a precedência de execução de operadores de cálculo são superiores à precedência de execução de operadores de comparação, tá bom? Vamos lá, vamos testar, vamos ver o resultado desse treco, né? Vou usar aqui o console.log, vou executar essa função aqui, né? Passando já parâmetro, né? A gente já sabe como faz, né? Por exemplo, vou passar o valor 4, tá? Vou salvar esse script, né? E vou lá ver. Tá lá, 4, o número 4 é par. Se eu passar, por exemplo, sei lá, 17 e salvar, é ímpar, tá? Se eu passar 1.874, é par, tá bom? Então, o nosso código está funcionando. Vamos aqui fazer um refactoring para a anotação arrow function, tá? Como é que ficaria para a gente comparar, tá? Eu vou comentar esse código todo aqui, tá? E vamos fazer a mesma coisa agora usando o arrow function. Tudo comentado. Logo mais eu compartilho com vocês, né? Eu comentei tudo, tudo. Ótimo. E eu vou trazê-lo para cá, tá? Vou copiar para cá, para a gente transformar esse cara em arrow function, tá? Então, aqui a gente retira o termo function, como é um parâmetro só. A gente pode tirar os parênteses, certo? E, claro, né? Vamos usar aqui a arrow, né? Com os operadores igual maior. E a gente pode manter o escopo dessa forma. Não tem problema algum. Se a gente executar o nosso código desse jeito, tá? A nossa arrow function já está funcionando de cara. Só que a gente pode deixar o nosso código bem mais enxuto. Para fazer essa comparação, tá? Utilizando o retorno implícito em conjunto com o operador ternário. O que que rola aqui? Aqui, como a gente tem mais de um comando, nós temos um operador de comparação e o return, eu não posso simplesmente vir aqui e retirar o abre e fecha chaves. Não dá. Nós teremos um erro, né? Porque se eu tirar aqui o abre e fecha chaves, olha lá. Nesse caso, a gente tem mais do que apenas um único comando, certo? Para dar o retorno. Nós temos um operador de comparação, nesse contexto, e somente após a resolução desse operador, é que de fato a gente consegue chegar a esse return. E para resolver isso, como eu comentei, a gente pode combinar com o operador ternário. Saca só. Eu até vou comentar de novo esse picareta aqui, esse exemplo, tá? Para ficar aí, está funcionando mesmo, né? Eu vou só copiar esse trecho de código aqui, tá? Novamente. Trazer para baixo. Ótimo. E aqui, a nossa função, né? Usando o arrow function, poderia ficar da seguinte forma. A gente pegaria aqui esse teste. Assim, ó. Pegar esse teste. Tá? Eu vou só quebrar uma linha aqui, tá? Desse jeitão. Aqui, ó. E a gente colocaria o nosso teste bem aqui. Se você recordar, o operador ternário, ele tem um trecho de teste, né? Na sequência, nós usamos a interrogação para o resultado true, né? E o dois pontos para o resultado false, né? Então, reparem que a gente tem apenas um único comando e com base nesse teste, é que a gente vai retornar aqui um valor se for verdadeiro ou se essa comparação for falsa. E o retorno será implícito da nossa arrow function. Então, aqui, o nosso retorno see true é a string par. Desse jeito. Se for falso, é a string ímpar. Então, saca só. Olha a diferença dessa mercadoria, né? Olha só. A gente deixa a nossa função ainda mais enxuta. Reparem. Eu vou salvar aqui, ó. Reparem que ela funcionou aqui direitinho, ó. Vou colocar aqui, ó. Três. Tá lá. Ímpar. Reparem. E façam a comparação por vocês mesmos. Né? Legal? Aqui. O número é ímpar aqui. Bacana, né? Então, fiquem atentos. Sempre que, quando você tiver funções anônimas, sem nome, no seu código, sendo utilizadas como funções de callback, ou então, sendo utilizadas como funções atribuídas a variáveis, né? Verifica se cabe um refactoring, né? Para a anotação arrow function. O seu código vai ficar bem mais enxuto, né? E quando forem funções mais simples, que farem apenas um único teste interno, ou que já fornecem algum retorno, né? Um pouco mais direto, com apenas um único bloco de código, né? Então, verifique também a possibilidade de não criar escopos com os operadores abre e fecha-chave. Ou seja, aproveitem o benefício do retorno implícito, do resultado desse bloco de código. Reparem, né? Transformamos, sei lá, de um número X de linhas, né? Para uma única linha, né? Muito mais elegante, muito mais enxuto, tá? Muito mais barato. Legal? Bacana, né? Então, a gente tem muitos desafios pela frente, tá legal? Ainda existem diversas features que foram liberadas na versão 6. Estamos na versão 12 e eu vou passar todas as novidades para vocês. Versão por versão. Num nivelamento, tá? Mais enxutas, além de refletir em o uso de menos linhas, reflete em alguma coisa? Sim. Reflete sim em termos de execução, sim. Se a gente estiver falando de um processamento de um banco múltiplo, onde você trabalha com milhões de registros, sim. Você tem ganhos de tempo de processamento, horas de sala. Como a área financeira é back-end centric, a gente não tem uma noção muito legal disso. Na programação reativa, na reactive programming, que a gente vai evoluir isso dentro desse treinamento, aí sim, no front-end, a gente tem um ganho ainda maior, tá? De programação reativa. Aí para a chamada de back-end, tá? Se eu estou trabalhando no Bradesco, no Santander, né? Isso aqui não é tão visível, né? Porque ele joga para o cliente, né? Do usuário, no nosso caso, nós, né? Como clientes, né? Mas no back-end, a gente vai falar muito de programação reativa. Aqui tem ganho, sim. Tem ganho, sim. Mas a gente tem ganhos maiores na hora de comunicação com o server-side, tá? Com as APIs, etc. Mas tem sim, tá? Sem falar que, pô, a legibilidade do código, a partir do momento que você consegue ler uma função anônima dessa maneira, você, puta, você bate o olho, isso aqui é programação da década de 90. Entendeu? Esse é o estilo de programar da década de 90. Isso aqui não existe mais. A forma de pensar, já dos anos, do século 21, anos 20, é o que eu quero trazer para vocês. Tá legal? Aqui a gente está vendo o JavaScript, o ECMA Script da versão 2015. Então, é a versão ECMA Script 6. Hoje, no mês passado, atualizei esse curso para a ECMA Script versão 12. Então, eu vou trazer o que tem de mais novo, seguindo ano a ano. Lembrando que o ECMA Script 5 é o que roda os browsers. É, velho. Não, vamos falar, vamos combinar, né? Então, tenho certeza absoluta que eu vou trazer para vocês, seguramente, o que tem de mais moderno na plataforma. Tá? Legal? Então, é... E aqui eu vou no JavaScript, eu estou considerando como premissa algum conhecimento básico de JavaScript. Aqui eu vou trazendo a evolução que tem as novas funcionalidades do JavaScript de 2015 até 2021, mês passado, tá? É mês 8. Quando eu atualizei esse curso. Tá bom? E a versão 12 do Angular é a versão mais atual. Eu vou fazer um full stack para vocês mais para o final do curso, daqui a uns meses, né? 3 ou 4, né? 3 meses ou 4. Mas aí a gente vai usar o que tem mais moderno no Spring Boot, né? A gente vai usar o Angular Material, vamos usar o Spring Boot, o Bootstrap. Tudo, todas as versões serão as mais novas possíveis. Legal? Então, o que eu demonstrei para vocês, assim, é um... Tipo, vocês sabem quanto tempo eu tenho diária, né? Então, eu olho isso aqui, mas eu não tenho saudade, saca? Eu tenho o meu Xbox aqui, Series S, eu não tenho saudade da porra do PlayStation 2. Entendeu? Beleza? É a diferença de ser velho e idoso. Tá bom? Eu posso ter bastante idade. Inclusive, tomei a vacina segunda-feira. Segunda dose. Mas, é... Entendam, né? A gente tem que trabalhar com o que tem mais novo. E a demanda por Angular é gigantesca. Gigantesca. Até no meu frila, que eu fazia frila, parei do frila por causa dos cursos. O pessoal da Impacta não me deixa em paz, faculdade me quer, e a Casper eu quero. Quero trabalhar na Casper aqui, velho. Me chama. Tá? Vamos, vamos em frente. Tá? Vamos em frente. A gente tem mais estudo, tem coisa pra caramba, tem muita coisa legal aqui. Eu acredito. Eu gostei, eu gostei particularmente do Flávio, cara. Do Flávio e da Sibeli. Da Juliana. Mas a Sibeli eu tenho contato direto, a minha parceira, né? Da área de pessoas. Gostei demais deles. Todos, né? Na verdade. Mas é que, sabe? Gostei demais da galera. Muito top. Bom, vamos dar sequência no estudo das features ainda do ES6. Lembrando que a gente vai chegar até o ES12. Então, paciência. Tá? E aqui a gente vai aprender a como trabalhar com o recurso de template strings, tá? Um recurso interessante, porque ele facilita a concatenação de strings com variáveis e também com expressões, tá? Coincidentemente, ontem à noite, é, ontem à noite na faculdade eu estava falando disso. Então, vamos entender como isso funciona na prática, tá? O primeiro passo é criar um novo script dentro do diretório ECMAScript. Eu vou chamar de template underline strings ponto HTML HTML eu vou copiar o conteúdo, todo o conteúdo contido no script anterior, tá? Vou jogar pra cá, vou fechar o script antigo, minimizar o Explorer, tá? Só pra facilitar a nossa vida, tá? Eu vou colocar nosso, eu vou retirar, eu vou remover todo esse código que fizemos no script anterior só pra ficar aqui com com o script limpinho, tá? Tá? Vou salvar, eu vou dar um stop start aqui, tá? Né? Pra abrir o nosso mais novo script, tá? O template strings ponto html eu vou fechar o antigo deixa eu ir transfer também, mas tudo bem. Tá? Muito bom. Então, vou abrir aqui o console, tá? Então, aqui, tá? Tá aqui, tá prontinho, esperando, template underline string ponto html, né? Eu vou criar aqui, olha, uma variável cujo nome é texto, tá? E essa variável vai receber o seguinte texto, dois mais dois, mais dois, mais dois, tá? É, ou são, tá? E aqui, eu vou concatenar aqui o resultado de dois mais dois, saca só, da forma convencional pra não falar antiga. Na sequência, eu vou concatenar com mais uma string que eu vou colocar aqui, vírgula, já, tá? cinco vezes, opa, vezes cinco são, tá? E aí, vou concatenar essa resposta também, vou multiplicar cinco vezes cinco, e por fim, olha que saco, vou concatenar mais uma string com o texto, né, né, sete menos três são, e aí, mais uma vez, eu vou concatenar a expressão matemática, sete menos três, ótimo, tá? vou deixar desse jeito, tá? Então, aqui, está a nossa variável texto, ela contém uma string combinando, né, textos com operações matemáticas, com expressões aritméticas, né, nesses locais, poderiam estar variáveis, tá? Não teria problema algum, mas o mais importante aqui, reparem que nós estamos utilizando aqui, ó, saca só, a concatenação tradicional com maisinho, tá? Se eu jogar esse treco aqui no navegador, por exemplo, eu vou utilizar um console ponto log a princípio, tá? Vou colocar a princípio no console, essa variável texto, tá bom? Tudo salvo, vou lá para o nosso então reparem que a informação, né, é apresentada aqui para nós, né, 2 mais 2, 2 são 4, já 5 vezes 5 são 25, enquanto 7 menos 3 são 4, beleza? Então, essa é uma forma, né, de concatenar instruções ou variáveis com string, funciona, beleza, sem problema nenhum, tá? mas, com o recurso de template strings disponível a partir da versão ECMAScript 6, né, ou ES6, a gente pode melhorar um pouquinho isso aqui, tá? Olha só que legal, o template strings, tá? Olha só que bacana, vou criar uma variável que eu vou chamar de texto 2, tá? E aqui, só para comparar, e para iniciar um template string, tá? Nós precisamos utilizar os acentos graves, né, o backticks, esse aqui, ó, tá vendo? É a crase, né? A crase, entre os backticks, né, ou crases, é que nós vamos escrever a nossa string, e vamos combinar essas strings com expressões. Então, aqui eu posso vir e fazer o seguinte, eu vou dizer que 2 mais 2 são, e eu vou usar a síntax do template string, que é o dólar, abra e fecha chaves, tá? E coloca a expressão aqui dentro, diretamente, 2 mais 2, ó lá, na sequência, colocando vírgula, eu posso seguir escrevendo textos, tá? Saca só, já 5 vezes 5 são, coloco aqui o dólar e abre e fecha as chaves, coloco sim a expressão aritmética, né, 5 vezes 5, cadê? Nossa, eu já não estou enxergando mais. É, e aí, sigo aqui escrevendo a string, enquanto 7 menos 4, sem a necessidade de ficar abrindo e fechando aspas simples, né, ou aspas duplas, né, que também funciona para concatenar a cadeia de caracteres com as expressões aritméticas. E eu posso seguir, né, a síntax, a síntax dólar com abre e fecha chaves e eu coloco a expressão aritmética. Olha só, tá? Legal? Eu posso até comentar essa linha aqui só para a gente ter uma visibilidade melhor e aqui eu vou deixar texto, texto mesmo, tá bom? Beleza? E saca só, voltando lá no browser, reparem que o resultado é exatamente o mesmo, né, lembrando que dentro das expressões de template strings a gente pode fazer operações matemáticas complexas, né, isso aí é coisa de americano, né, cara? O americano que faz essas coisas, né, então, lembrando aqui a gente pode colocar expressões matemáticas mais complexas, aritméticas e a gente pode também colocar aqui no template strings valores de variáveis, tá? Por exemplo, vamos lá, eu posso vir aqui criar uma variável chamado resultado 1, né, e aqui fazer uma operação de soma, tá? E simplesmente utilizar essa variável aqui, ó, aqui, tá? Não tem no template string, reparem que o resultado é exatamente o mesmo, tá? Da mesma forma que nós podemos criar aqui, né, uma variável, por exemplo, n1, tá? Com o valor de 5, e uma outra variável, por exemplo, n2, com o valor de 20, e dentro do template string, realizar a operação multiplicando as duas variáveis, tipo assim, como agora, né, esses valores que estão sendo multiplicados são dinâmicos, então a gente também pode deixar dinamicamente utilizar a sintaxe de template string, também. O dólar abre e fecha chaves para colocar o n1, e o dólar abre e fecha chaves para colocar o n2. Olha só que interessante, tudo salvo, olha só, 5 vezes 20 são 100. Então, reparem, que o template string, tá? Ele deixa a concatenação de strings, né, na cadeia de caracteres, com variáveis e expressões, muito mais enxuta e elegante, né? Fica muito mais fácil de ler a nossa concatenação de caracteres com expressões e variáveis, né? Dessa forma, facilita bastante o entendimento do código. Poderia chamar uma function, nham, variáveis e valores, tá? Óbvio, né, você pode chamar uma função aqui dentro e joga o resultado para cá e você usa template strings, tá? Então, fica a dica, né, sobre como a gente pode utilizar o recurso de template strings, tá? Deixa eu ver aqui. A Jéssica, ô, querida, professor, mais uma dúvida. Pergunta da Jéssica, se para as features mais novas do JavaScript, os navegadores ainda não têm um suporte completo e devido a isso que faz necessária a transpilação, a transpilação tem um impacto considerável em um tempo de execução? Se sim, devo pensar no uso de features mais novas em relação às features que possuem suporte de navegadores? Depende da necessidade? Ah, legal. É que é o seguinte, Jéssica, minha querida, que pergunta, Que pergunta? Assim, os cuecas que fiquem atentos, tá? As minas vão, já dominam essa área, tá? Elas já dominam, então vocês fiquem espertos aí. Então, Jéssica, querida, eu vou ser cuidadoso na resposta à sua pergunta, tá? Por quê? A gente está trabalhando, as features novas, as versões novas do JavaScript, o Archman Script, nos permitem trabalhar com paradigmas, né? o paradigma da orientação a objetos, por exemplo, é um, tá? Outro paradigma de programação é o de funcional, né? Legal? O terceiro paradigma, que é a minha paixão atualmente, tá? É o paradigma da programação reativa, tá? E sem essa evolução da linguagem, a linguagem não suportaria esses novos paradigmas, tá? Assim, a orientação a objetos, vamos lá, surgiu em 1990, eu trabalho com OOP, né? OOP, desde 1994. Então, trabalhar com orientação a objetos já não é um diferencial, né? Do ponto de vista de negócio, tá? Tá legal? Então, chamar de operação, um sistema orientado a objetos de sistema moderno, é, desconfia, torça o nariz, tá? legal? Então, para suportar esses novos paradigmas e frameworks, né? Como o próprio Angular, o reactive, né? O reactive X, também, existe uma biblioteca já, o que é o reactive X, o RXJS, né? Que é o reactive X for JavaScript. sem essa evolução, a gente não teria os paradigmas mais modernos e que trazem efeitos benéficos para as aplicações, para desenvolvimento de single page applications, onde você não precisa ficar dando refresh na página, ela mantém o controle, né? Da view HTML com o template, né? HTML com a classe TypeScript, então, esse parzinho do Angular, né? Que é o HTML mais o TypeScript, sem ter o refresh das páginas e ainda mais, com programação reativa e comunicação assíncrona, usando observables e promises, observables mais no escopo do Angular e promises ainda no JavaScript, em versões novas, né? A comunicação entre a área cliente e o servidor se torna muito mais fluida, eu não preciso trafegar muito mais coisas, além do mais, em comunicação assíncrona, eu consigo não estourar, dar o erro na cara do usuário, do tipo, a internet aqui, no nosso querido Brasil, né? Esse país chinelo do caralho, ops! É muito ruim ainda, né? Então, a gente tem falhas de comunicação do cliente com o servidor, né? E aí, o que que acontece? Em aplicações que não usam single page applications, por exemplo, ou por uma programação reativa, ou então, num tratamento assíncrono, eu não consigo fazer tentativas de conexão com o banco, com o servidor, né? Então, pelo fato, não entendi o seu ok aí, Marcelo, explica, né? Então, essa forma de comunicação não seria permitido para versões mais antigas do JavaScript, porque o JavaScript criado em 96, não está adequado às aplicações web modernas, tá? Não sei se eu me fiz entender, mas tenho certeza que ao final do treinamento, do curso, vocês vão ter essa percepção e eu vou fazer constantemente, mas a sua pergunta, Jéssica, minha querida, é muito relevante, muito relevante, só que eu esperava essa pergunta mais à frente, tá? Ah! Boa! Boa, Marcelão, você é dos meus, beleza, tá certo, tá? Nunca peça desculpas como eu faço, tá? Meus alunos não precisam pedir desculpa nunca, tá bom? Marcelão, show de bola você, viu? Obrigado, meu amigão. Jéssica, a tua pergunta super, assim, é complicado ter algumas, mas, eu, por favor, não me levem a mal, tá? Mas, ensinar o Angular em si, pra mim, nada me desafia, tá? Não me desafie em nada a fazer o que eu estou fazendo, tá? Mesmo nas profundezas do framework Angular, o que me desafia é fazer vocês entenderem e responder as perguntas que vocês fazem da melhor maneira possível. É isso que me faz amar ser professor. Eu não largo essa vida mais de professor nunca mais, tá? Eu vou até o fim, tá? em Jéssica, todos, por favor, continue perguntando. E assim, se não couber aquela pergunta naquele momento, eu espero, eu falo, espera um pouquinho, mais adiante, eu vou mencionar isso, tá? e fiquem em paz em relação a isso, tá legal? Se eu disser, falar, não, mais adiante eu vou falar desse assunto, segura a ansiedade, é nesse sentido, tá? Sem, sem, sem ser ofensivo, né? Mas, é, eu vou dar uma explicação com mais completeza mais adiante. Mas, pra sua pergunta, querida Jéssica, eu, eu não poderia deixar escapar, tá? Foi muito preciosa, que me desafiam, essas perguntas me desafiam, eu adoro, faço a qualquer tempo, outra coisa, só, eu coloco o fone de ouvido a qualquer tempo também, a gente troca ideia, tá? Porque a programação aqui em si, é, é, né? E um pouco de inteligência, só isso, tá? Você não precisa ser um gênio pra programar, tá? Você precisa se dedicar, sim. Tá? Vamos em frente? Vamos em frente? E assim, tem muita coisa legal que eu quero compartilhar com vocês, muita. E aqui, entendo assim, nesse momento, a gente está fazendo um nivelamento do que tem de mais novo em JavaScript, ano a ano, versão a versão, em relação à versão que é supertada pelos browsers, a versão mais antiga que é a que é a que é uma script 5, ou S5. A gente vai chegar até o S12, estamos na 6, tá bom? depois, conforme o planejamento, compartilhei com vocês, a gente vai fazer um nivelamento de orientação a objetos, já usando o TypeScript, tá? Aí, na sequência, a gente vai partir pra ignorância com o Angular, tá bom? Então, paciência, tá bom? Vamos passo a passo. E o nivelamento é importante, eu não quero deixar ninguém pra trás. Nos meus cursos, de boa, só vai ficar pra trás quem quiser, tá? Eu não deixo ninguém pra trás. Muito bem. Então, agora, eu quero demonstrar como que a gente pode trabalhar com o recurso de parâmetros padrão, tá? Vamos lá, vamos pra prática. Eu vou começar criando um novo script, que eu vou chamar de parâmetro, parâmetros underline, padrão ponto html. Legal? Tá? Vou minimizar o explorer, eu vou copiar todo o conteúdo do script anterior. Ótimo, já posso fechar o script anterior. Vou colocar aqui dentro pra gente iniciar os nossos testes, tá bom? Muito bem, eu vou começar declarando uma função cujo nome é contar uma história, tá? Percebam, essa aqui não é uma função anônima, ela tem nome, tá? O nome dessa função é contar uma história, tá? nesse momento ele não vai receber nenhum parâmetro, não vai passar nenhum parâmetro, a nossa função terá um objetivo simples, tá? Nós vamos dar um return de um texto que será apresentado no navegador, tá? E esse texto eu vou criar o... eu vou usar o recurso de template spring, tá? Com backticks, tá? Ou crase. Como nós vamos concatenar, a gente vai concatenar esse texto com parâmetros que vão ser recebidos aqui, que a gente vai definir na assinatura do método, do método, E o nosso texto, a nossa história, será a seguinte, era uma vez, uma vez, um cachorro, chamado alguma coisa, logo, logo a gente define isso, ele, ele adora alguma coisa, seu dono é ou alguma coisa, e eles viveram felizes para sempre. Ótima história, né? Sou bom. Quando era meu filho, era criança, eu chamava, quem conta a melhor história? O papai. Mudou, né? Agora, meu filho tá bem mais velho, né? Bom, então, como que a gente vai fazer o retorno dessa história? Eu quero fazer, contar contar essa história de uma forma dinâmica, em que esses detalhes que eu deixei em interrogação, né? O personagem, que é o cão, a atividade que esse cachorro adora, né? E o dono do cachorro, sejam construídas com base em parâmetros, que serão recebidos aqui na entrada do método, na construção do método. Então, eu vou criar aqui um parâmetro chamado personagem, por exemplo, personagem, tá? E aí, esse parâmetro eu vou colocar nesse ponto aqui, utilizando, né? O dólar abre e fecha chaves, perfeito? E aqui, vamos colocar aqui, esse parâmetro aqui, tá? E aí, na sequência, vamos criar mais um parâmetro que eu vou chamar de atividade, pode ser? Né? Que vai ficar aqui, tá? Dólar, abre e fecha chaves, perfeitamente, nesse ponto da nossa história, ótimo. E, por fim, o último parâmetro aqui, né? Que é o nome do dono, né? Então, vou colocar já aqui o parâmetro, né? O dólar, abre e fecha chaves, o dono, tá? E aqui, como parâmetro de entrada, o dono. Ótimo, né? Definir aqui na assinatura do método ou função, né? Também, tá? Ótimo. Por fim, nós podemos pegar aqui o retorno do método contar uma história, tá? E atribuir esse retorno a uma div aqui no navegador mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos lá começar já com a ignorância, aqui eu vou criar uma div, tá? Com um um id, sei lá, test, tá bom? legal, e aqui eu vou dar um document, document.getElement, element, get, perdão, get, getElement, by ID, né? Pelo elemento, pelo ID test, tá? O que a gente está fazendo? Estamos selecionando um elemento do nosso don, pelo ID, E na sequência, eu vou executar o comando innerHTML, e vou atribuir o retorno dessa função, que é esse texto, a esse elemento HTML, tá? Aqui dentro, tá? Aqui dentro, né? Vou salvar esse script, parece bom, tá? E vamos acessar esse mais novo script, dando um stop start, tá? Se você se lembra bem, né? É um script parâmetros underline padrão ponto HTML, certo? Tá? Tá aqui, né? Então, repare que aqui está o nosso texto, né? Mas observem que nesses pontos, onde nós definimos os parâmetros, reparem que ele está passando para a gente a informação de undefined, indefinido, né? Então, a história ficou, era uma vez um cachorro, chamado undefined, ele adora undefined, seu dono é o undefined, e eles viveram felizes para sempre. Olha que mercadoria, né? E isso acontece porque, claro, na chamada do método, nós não estamos passando os parâmetros, né? Que são esperados aqui. E para resolver essa questão, nós temos um recurso bem interessante, que é justamente a definição de parâmetros com valores padrão, valores default, né? caso esses valores não sejam informados na chamada do método, como está aqui, internamente, o método vai assumir os valores padrão. Sabe que é só? Então, no caso do personagem, eu vou definir aqui um parâmetro padrão, chamado Pepper, que é o nome do meu cachorro vermelho, aqui de casa, barulhento da porra, né? Se eu salvar o script dessa forma, reparem que o parâmetro padrão já está sendo utilizado dentro do escopo do método, né? E aí, a gente pode fazer o mesmo para a atividade, na real, aqui, ó, por exemplo, jogar bola. Outro cachorro que gosta de jogar uma bola, sabe de pegar a bola, né? E o dono, é... vai ser quem cata a bosta do cachorro no meio da sala, né? No caso, eu. Né? E ao fazer isso, ao definir valores padrão para os nossos parâmetros, tá? O parâmetro do método, né? Da função, a nossa história começa a fazer mais sentido, Então, então, aqui fica, era uma vez o cachorro chamado Pepper, tá? Ele adorava jogar bola, seu dono é o Oswaldo e eles viveram os felizes para sempre, né? E o que é bacana é que se a gente passar os parâmetros na ordem esperada, tá? Nessa ordem esperada, os parâmetros encaminhados para o método serão prioritários em relação aos valores padrão definidos na assinatura do método. Então, eu vou passar o primeiro parâmetro como personagem, tá? Eu vou dizer que o nome do cachorro é Zagreb, que é mesmo o nome do outro cachorro, tá? Reparem que ao fazer isso, se eu salvar aqui, olha lá, o parâmetro é assumido aqui como sendo o parâmetro personagem, reparem, ele sobrepõe o valor default, que era o pepper, que é utilizado apenas se o parâmetro não for preenchido. Então, reparem agora, né? Que ficou, era uma vez um cachorro chamado Zagreb, ele adorava jogar bola, não é verdade? E o seu nome é, o seu dono é o Oswaldo, né? Então, a gente pode aqui passar, claro, os demais parâmetros, né? Vou passar aqui uma atividade nova, por exemplo, dormir, adora, né? Adora dormir, filha da mãe, né? Legal? E, como terceiro parâmetro, como sendo o nome do dono, eu vou colocar o nome do meu filho número 1, tá? O Arturzão, tá? Então, tudo salva? Então, repare, a partir de agora, os parâmetros encaminhados para o método, né? sobrescreveram os valores definidos como valores padrão, né? Para os parâmetros, né? Então, a história ficou, era uma vez um cachorro, né? Era uma vez um cachorro chamado Zagreb, ele adorava, adora dormir, e o seu dono é o Artur, e eles bebiam filhos para sempre, tá? Bacana, né? Como é que é isso? Mano, está dando esse erro no console, no CloudType Error, Not a Function. Cara, a gente não está usando o console nesse aqui, velho. Tá? está apresentando erro aqui, vamos ver? Vou compartilhar o código com vocês, tá bom? Aí você dá uma comparada, vou fazer assim, joia, vou pegar o e-transfer aqui de novo, vou mandar o código para você, dá uma comparadinha, às vezes pode ter sido um erro de dedo, um erro qualquer, saca só, tá aí, foi resolvido? Eita, senhor Esteban, beleza, então, esse recurso, né, que eu quis demonstrar de utilização de valores, né, com, que a gente coloca, coloca nos parâmetros, né, evitam comportamentos inesperados, né, para funções ou métodos, dependendo das suas respectivas chamadas, né, legal? Entendi, entendi, tranquilo, assim, viu Esteban, de boa, eu cometo erros direto de dedo, tá, eu digo que eu tenho um dedo podre, um dedo de merda, principalmente quando eu começo a ficar cansado, eu quero explicar as coisas e ir digitando, ah, professor, rápido, né, né, mas não é não, aí eu começo a digitar coisa errada, daí, né, é nóis, tá, fique em paz em relação a isso, porque, é, a gente está só começando a se conhecer e, eu dito coisa errada pra caramba e a gente se ajuda aqui, e assim, vai chegar um momento, tá, que vai dar erro pra um ou pra outro, é, vocês se preparem pra compartilhar a tela, porque a gente resolve junto, beleza? Não precisa do Discord pra resolver os erros, tá bom? Abre aqui e a gente resolve, pelo amor, os projetos que a gente vai desenvolver, todo o código não é meu, tá, não é do fulano, não é da Casper, não é do raio que eu, é nosso, é tudo nosso essa merda aqui, tá bom? Então, então, fiquem em paz, tá, igual o exemplo do que eu, então, não, não é, não é uma, na verdade, quando a gente está desenvolvendo orientado a objetos, a gente vai criar um construtor, onde o construtor te obriga a, já mandar preenchido, né, então, o risco de não ter parâmetro algum, cai muito, tá, Marcelão? Tá, então, como boa prática, é, na verdade, como tem essa feature nova, né, do ECMAScript 6, né, o ES6, é importante, porque no ES5 não tinha isso aqui, dos valores padrão, tá, então, pode te ajudar a evitar alguns erros, viu, Marcelão? Então, é por isso, cara, beleza? Então, quando a gente estiver trabalhando orientado a objetos, tal, a gente já coloca isso no construtor, que o, aí o construtor, né, da, da classe, ele vai te obrigar preencher os parâmetros, tá bom? Mas aqui, né, como a gente está trabalhando com, por enquanto, só com o JavaScript puro, né, e teve essa mudança, que é, que pode ser uma mão na roda, principalmente, se você estiver dando manutenção em sistema legado, né, pode ser legal, tá, que você conheça, é, é, é bem relevante, beleza? Então, é, além disso, né, a gente pode também passar como parâmetro, a gente pode, tranquilamente, ainda pode passar a instrução aqui, ó, essa instrução desse jeito, undefined, undefined, você mesmo, tá, e ao fazer isso, tá, na chamada do método, ao passar um parâmetro, de uma determinada posição, indicando que esse parâmetro está indefinido, né, que é a tradução do undefined, o que vai acontecer, é que esse parâmetro, na sua respectiva posição, né, nesse caso, o parâmetro personagem, né, o que vai acontecer, é que ele vai assumir, o valor default, né, o valor padrão, atribuído aqui na assinatura do método, saca só que legal, vou salvar com o ctrl s, esse script, opa, tá aqui, ele assumiu aqui, o valor como sendo o pepper, tá, o valor padrão, caso esse parâmetro não seja definido, né, se eu fizer aqui para o Arthur, por exemplo, e colocar aqui undefined, tá, ele vai assumir o dono como sendo o Oswaldo, que na verdade é o caso, que é quem cuida, quem cuida da ração, leva no veterinário, né, então caso eu coloque o comando undefined nessa posição, na chamada do método, legalzinho, né, então aqui fica só a dica, né, sobre como podemos trabalhar com essa feature do S6, né, que é a definição de valores padrão, para os parâmetros das nossas funções ou métodos, né, em tese é isso aqui, tá, 21 e 51, eu preciso abrir o, deixa eu fazer assim, vou compartilhar, e lembrem-se, eu, tudo que eu fizer é de vocês, inclusive o material de apoio que também, material em PDF, essas coisas, é tudo para vocês, beleza, vou compartilhar, cadê o e-transfer, tá, vou compartilhar sempre um, um arquivo cipado, né, raramente eu mando um arquivo que não está compactado, tá, porque aí vocês vão perceber que nossos projetos vão ficando grandinhos, tá, aqui, tá, esse link traz um arquivo cipado, e vamos, e vou compartilhando assim, se habituem a isso, e outra, me peçam, tá, em tempo de aula, a qualquer tempo, tá, falar, professor, não está quebrando aqui, manda, compartilha o código fonte com a gente, compartilha imediatamente, dois cliques, né, velho, estou com fone de ouvido, caso queiram, é, abrir o, o, o microfone para falar, para fazer comentários, meus queridos, queridas, é, fez sentido, está fazendo sentido, essa, é, é essa pegada, tá, constantemente, a gente vai desenvolver tudo junto, eu vou demonstrando, o ideal, é, que vocês estejam desenvolvendo juntos, tá, dúvidas, é, chat, e o, o fone, microfone, direto, é, a, 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 o nosso curso é síncrono, né, eu estou gravando aqui, tá bom, e eu vou já compartilhar no YouTube, a partir de amanhã, já, enquanto eu estou dando aula, eu vou subindo para o YouTube, está fazendo sentido, gente, o ritmo, está muito veloz, está muito devagar, nivelamento, está fazendo sentido, opa, pode falar, não é não, não tem nada a ver, na verdade, não tem nada a ver, tá, para você, novidade, isso aqui, entendi, ah, tá bom, então nessa pegada, estou tudo bem, fechado, o que que está falando, Estevam, queridão, deixa, chá comigo, e assim, ó, não, só, não, cara, é porque, na verdade, eu tenho que, estar apto, tá, a, explicar, à medida que eu vou fazendo o código, tá, e se eu não for suficiente, lógico, se, se, perrar toda vez, de repente, até surgir, eu posso passar até, dar uma olhadinha numa, numa documentação, num livro, tal, 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 para você correr e dar uma olhada, né, tá, é, eu não estou, eu não vou falar aqui do, 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 do básico, né, mas, para, 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 para o incrível que pareça, eu estou dando aula na universidade de segunda e terça, tá, e aqui no YouTube com live ao vivo, se você tiver disponibilidade e interesse, e achar que vale a pena, eu estou, o curso é de, de programação orientada a objetos, só que normalmente programação orientada a objetos, eu estou com Java, só que, para, 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 a, a, a gestão lá da faculdade, né, juntou gente que está terminando, está no último semestre, com caloros, então, eu me vi numa sinuca de pico, porque quem está se formando lá, já teve Java orientado a objetos comigo, socaram os caras lá, e, e juntaram com a turma, com a turma de caloros, falei, velho, então eu tenho que agregar valor, tanto para quem está saindo da faculdade, com uma linguagem nova, como o JavaScript, e, também, não pegar os, os caloros, porque o cara vai desistir da porra da faculdade, né, se eu começar com orientação a objetos de cara, então lá, eu estou começando com o JavaScript básico, né, aí eu falei para os caras da gestão lá, da coordenação, eu falei, mano, então, você fez do teu jeito, eu vou fazer do meu, tá, beleza, beleza, então, eu estou começando do JavaScript lá, meio que do zero, mas, tipo, não é nessa pegada aqui que eu estou fazendo o nivelamento do que tem de novo, que vem surgindo de novo, nas versões do JavaScript, mas lá estou começando mais do zerinho, tá, mas também é o nivelamento, porque depois eu vou me esbarrar lá com mais detalhes na orientação a objetos, viu, cara, tá, então, se você, se você tiver disponibilidade, como está lá, e lá está público, né, para o meu bem, ou para o meu mal, né, ali tem mais palavrão, tá bom, mas está público aquela merda, entendeu, legal, entendi, tá, com certeza, tá, cuidado só com apostilas, tal, tem muito picareta aí, com apostila de PDF, eu sou muito contra, a baixar PDF, eu não sou professor de apostila, eu me basei no Style Guide do Angulo, eu já falei isso para vocês, mas, dá uma olhadinha em paralelo, tá, se você teve pouco ou nenhum contato com JavaScript, porque aqui eu vou mostrar até o, até o, ECMAScript 2021, né, que é o ES12, né, o Mark tem mais, mais recente em JavaScript, e dali, um nivelamento bem tranquilo de, de ângulo, de orientação a objetos com TypeScript, já, e depois a gente parte para o, para o Angular, tá, aí o Angular, né, é do nível intermediário para avançado, tá, é profundo, tá, ó lá, boa, Rick, boa, boa, vale a pena, tá, essa referência é top, tá, é do fabricante, né, é do fabricante, beleza, tá bom, e a gente vai trocando ideia, a gente vai, e assim, dá tempo, caso você teve pouca, ou nenhum contato com JavaScript, de andar em paralelo, tá, porque como a gente tem apenas duas noites por semana, e são apenas três horas, né, até a gente chegar no Angular, vai levar algumas semanas aí, tá, não vi quantas, mas vai levar algumas semanas, então dá tempo, tá, é uma questão de, de perseguir, ir atrás, querer, tá, como é que é, é o que a gente conversou, tá bom, meus queridos, muito legal revê-los, muito legal ter o contato com vocês, tá, espero de fato, agregar bastante valor para vocês, tá, além de, dessa parte técnica, né, eu tenho conhecimento de negócio, como arquiteto corporativo, arquiteto de soluções, posso auxiliá-los também, não sou consultor, não vou atuar como consultor, sou professor, mas eu sempre dou um espetáculo, tá, adoro, tá, meu perfil de consultor ainda é forte, não adianta, tá bom, beleza, queridos, então, de coração, eu espero que tenha feito sentido, e vamos seguir, amanhã tem mais, legal, jóia, muito obrigado pelo respeito, pela paciência comigo, tá bom, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, tá, se cuidem, cuidem dos seus, até, se Deus quiser, tchau, tchau, querido, tchau, falou, valeu, tchau, Obrigado.